Olha, é muito lindo quando vem amanhecendo o dia, nas noites de lua, quando a lua está se sentando já para a madrugadinha, que os animais começam a cantar na floresta. É muito, é muito, é muito lindo. Nós temos quase 3 mil famílias dentro dessa reserva. Ela atinge 5 municípios. Eita, a ave bonita, sacopemuda, isso é um jitosão muito bonito. Aqui é uma área de manejo, que são 20 hectares. Nós temos também, com abundância aqui dentro dessa floresta, madeira. Guariúba, maçaranduba, o bálsamo, a itaúba. O cedro, uma quantidade de árvores. Que a gente tira a árvore selecionada. Não se tira 2, 3 árvores num canto só. Depois nós vamos fazer a identificação das árvores. Vamos ver o que tem, quantas árvores, as espécies que tem ali. Aqui nós temos o nosso ganha-pão, que nós fazemos com o leite da seringa, extraído para a fábrica de preservativo, feito também a borracha coagulada. Nós temos a nossa castanha, a copaíba, o açaí. Essa região estava ameaçada de ser toda devastada. A sua floresta, com tudo que tem aqui dentro. Que aqui não tem só floresta, aqui tem animal, aqui tem muita água, vertentes lindas. Então a reserva é um conjunto de coisas extraordinárias, importantes para a vida do homem, para a vida das águas, para a vida dos animais. E isso influi em todo o ecossistema. A WWF é uma instituição muito, muito, muito importante. Ela tem dado um apoio no fortalecimento dessa nossa organização comunitária. Meu nome é Raimundo Mendes de Barros e sou conhecido popularmente aqui na região por Raimundo. Sou Maracanã. Maracanã? Maracanã, é. E quando dá uma chuva? Quando dá uma chuva, elas chegam aí, canto, é papagaio, é tucano, é periquito, é tudo cantando aí. E é uru, é uma beleza. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Obrigado.